Bom senhores, nós estamos aqui com a mesa da GS 1150, do nosso amigo Zappa Importe. Essa moto está com defeito, aqui é o conector de ignição dela, e ela está desligando a ignição dela, quando está andando com a moto ela simplesmente desliga, e quando o cliente fecha a chave e liga de novo ela estabelece o contato. Então nós analisamos aqui, já lavamos a peça, a peça está bem limpinha, aqui tem um rolamento, aqui tem umas buchas que pegam na suspensão, a gente vai dobrificar esse rolamento posteriormente na montagem. E analisamos aqui como desmontar esse conector, que aqui é um conector da ignição, do rabicho, que faz o contato, faz o contato da ignição direitinho aqui, tem uns conectores aqui que estão íntegros, então o defeito não está na afiação da moto, o conector está todo inteiro, não tem fio pocado, não tem nada. Então, vamos analisar aqui como é que se desmonta, como é que se desmonta, aí já nós vimos aqui esse orifício aqui com a rosca, e lá dentro tem um parafuso. Não sei se vocês estão vendo quando focar lá, lá dentro tem um parafuso. Pegamos uma chavinha, bem peculiar pequenininha, colocamos aqui no buraco, colocamos ele aqui no buraquinho aqui, começamos a girar, o parafuso folgou, foi girando, foi removendo a rosca dele. Aqui ó, você pode ver que o parafuso está saindo ali para fora, né, apareceu o parafusinho, está vendo, cabecinha, olha ele aí ó, ele tem uma cabecinha fenda, né, e pegamos aqui a peça, balançamos ela, balançamos ela, saiu do conector, então aqui é o miolo da ignição, vai lá, tem esse mecanismo que movimenta, toda vez que se movimenta a chave, olha, para travar, está vendo aqui, travou, voltou, então tem um articulador aqui dentro, olha lá, que faz o movimento, a trava saiu, a trava entrou. Trava saiu, a trava entrou. Então aqui a moto está travada, aqui a moto além de estar travada, ela está com a lateral acesa, porque tem mais um estágio, aqui desarmou a lateral, destravou a moto, aqui a moto está desligada, e aqui a moto está ligada, desligada, ligada. Então esse é o mecanismo aqui, que é o computador de ignição. A gente já abriu aqui, não quero abrir de novo, porque é muito sensível aqui os conectores, eu já abri aqui, aqui tem essa travazinha aqui, e essa travazinha aqui, eu já abri ele, já dei uma limpeza interna, uma certa pressão nas molinhas, e estamos montando ele. A gente encaixa aqui, não encaixa aqui, não encaixa aqui, não encaixa aqui, de novo. A gente encaixa ela aqui de novo. Vê se ela está desligada. Desligada. A gente encaixa ela aqui. Deixa eu ver se ela tá ligada ou desligada Desligada A gente encaixa ela aqui Direitinho encaixou Encaixando ela aqui Pega a chavinha lá Começa a rosquear aqui de novo O parafusinho Rosqueia ela aqui Direitinho Na parte de fenda A gente rosqueia ele direitinho lá Tá vendo lá o parafuso entrando Damos uma pressãozinha aqui Na ignição e vamos rosqueando ele até Ele pegar aperto Pegou o aperto direitinho Pegamos o multímetro Pegamos o multímetro Lutando aqui na escala De homes Teste de iodo E colocamos aqui No cabo Um conector aqui Conector verde É o negativo Encaixamos aqui o pino negativo do multímetro Pegamos o pino positivo do multímetro Encaixamos aqui no vermelho Encaixamos aqui no vermelho Vamos ver Está tudo encaixadinho lá aqui Aqui ó Aqui ó O vermelho No vermelho E o outro no verde Ao ligarmos aqui a chave Veja lá o multímetro Continuidade zero Então a ignição foi aberta Foi ligada Então energizou a ignição Então nós vemos que está em operação aqui Em plena né Aí ó A ignição está funcionando Então vamos colocar lá na moto Instalar na moto E fazer os testes Ver se essa pequena intervenção Que foi feita nesse comutador Internamente Quando eu abri ele Ver se resolveu o problema dele Se por acaso não resolver Eu aconselhará o cliente A comprar esse rabicho novo Né Esse comutadorzinho aqui novo né Que custa em média Uns mil e Mil e cinquenta Reais na Na autorizada Mas aparentemente Né Pela intervenção interna Que foi feita nele Ele ficou bom Aí depois que apertar Esse rabuzinho aqui Se põe uma Uma colinha aqui né Aquelas pastazinha De vedação Que geram Uma borrachinha ali Que não entendeu Pra tapar o buraquinho aqui E ficar Prefeito estado Vamos lubrificar Esse rolamento aqui ó Que é o rolamento Que é preso no Preso na No chassi da moto E aqui as duas bengalas Que ficaram aqui Nós temos aqui a mesa Da moto E aqui é um tampão E aqui também tem dois tampões De acesso A montagem A gente vai verificar tudo isso aí Então inicialmente A ignição foi feita A ignição foi feita intervenção Aqui A gente está fazendo Fez os testes aqui Em geral A ignição está Em pleno funcionamento Olha aí Olha lá O meu time está avisando Que ela está Contato aberto Contato aberto Que está aqui Né Sem nenhum contato E aqui Fechou o contato A ignição Que abriu a chave A fiação Quer dizer A corrente circulou De um polo para outro E deu continuidade Aqui continuidade aberta Que é contato desligado Quando se abre a chave Desliguei a moto Encaixei a chave em lugar E vou ligar a moto Então a moto está ligada A chave está presa Aí contato aberto Quando desliga a moto Contato Né Contato aberto Na linha Foi aberto Né Não tem continuidade E quando você abre a chave aqui Né Que você liga a moto Você fecha o contato Então a energia Circula de um polo para outro Que é justamente aqui A energia sai do Do positivo E volta para o negativo Então dá continuidade lá Zero Fechou A corrente é parada Então vamos montar na moto E continuar o vídeo Para mostrar a você Todas as sequências Estamos aqui na nossa central De intervenção Mais uma vez mostrar a chavinha Que nos ajudou bastante A chavinha aqui pequenininha De um lado é Philips E do outro lado É Fenda Tá vendo aí É uma espécie de um chaveiro Zinho Que tem os adaptadores Zinho aqui Os tampões E é um chaveirinho E aqui tem outro tampão Aqui Que é um chaveirinho Beleza pessoal Então Seguindo a sequência Do vídeo Vou mostrar a você A parte da montagem Procurador Tchau 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 T